Nesse vídeo separamos alguns jogos com previsão de lançamento para 2022 ou 2023. Os títulos mostrados estão em desenvolvimento dentre os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Para mais informações sobre os games citados basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. 3 4 5 5 5 6 6 Abertura Abertura Origin waveform detected Abertura What? A CIDADE NO BRASIL 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 ATTENTION ATTEMPTED ENTRY A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Abertura Abertura